Como fazer o caseado de uma personalização se a calça já é feita, né? Se a calça já está feita. Se você comprou uma calça, quer fazer uma personalização, não sabe como casear, porque a calça já é costurada, então esse vídeo é pra você. Aqui eu fiz uma personalização em napa. Como que eu fiz essa personalização? Eu peguei um desenho qualquer, ok? Cortei ele na napa e pra colar aqui no jeans, eu usei essa cola aqui, tá? É uma cola de silicone da Círculo. E a gente fixou nosso aplique aqui, tá? A napa, ela não desfia, porém, a costura tem que ser bem perfeita, porque se errar a costura, o buraco da costura vai ficar na napa. Porque a napa, ela é um tecido quase que se assemelha ao couro, entendeu? Então, é bom você prestar bem atenção na hora de casear uma peça, um aplique feito em napa. Bom, dica 1. Você pode abrir a calça aqui, ó, e costurar por aqui mesmo, assim, ó. Fazer assim e costurar aqui, ok? Só que vai ficar um pouquinho mais difícil pra você costurar o seu aplique. Uma ideia interessante é você fazer do mesmo jeito que eu vou fazer aqui pra você. Eu vou virar só essa perna aqui, tá? Lembrando que quando você for colar o aplique, é interessante que você cole e deixe ele secar um pouquinho. Por quê? Porque ele precisa aderir, a cola silicone precisa aderir ao tecido que você tá colando o seu aplique, ok? Então, aqui já passou mais ou menos umas meia hora. Então, ó, eu consigo tirar, mas não é tanto. Ele já tá bem colado aqui, tá bem fixo. Então, eu posso mexer minha peça sem medo de descolar, ok? Aqui eu coloquei um aplique, um retalho de outro jeans, porque aqui tinha uma parte mais frágil do jeans, né? O jeans já tava já desfiando aqui. Então, pra fazer um aplique e um remendo, digamos assim, eu coloquei esse retalho de jeans, ok? Então, aqui. A gente vai pegar e vai abrir mais ou menos isso aqui, ó, do jeans, tá bom? Por quê? Porque aí a gente consegue abrir aqui pra passar a costura, tudo bem? Então, é simples. Você vai abrir pelo menos um palmo do aplique. Então, ó, mais ou menos um palmo aqui, ok? Eu vou abrir aqui e já volto com vocês. Agora que a gente já consegue ver o nosso desenho, É só você ir pra máquina e costurar normalmente com o ponto que você deseja. Lembrando que você precisa costurar somente o desenho. E aí E aí E aí E aí E aí E agora, depois da costura parada, é só você arrumar a peça novamente. E fazer as costuras por cima da costura que você acabou de tirar. Limpa esse excesso de linha aqui, ó, pra não dar ruim na sua costura. E agora, depois da costura que você acabou de tirar. E agora, depois da costura que você acabou de tirar. Deixa muito like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no botãozinho vermelho caso você ainda não é inscrito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!